Fala pessoal, beleza? Rinha aqui. E pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui eu quero passar uma frase simples para você aplicar em qualquer música. Claro que você vai adaptar para aquilo que você toca, outras tonalidades, outros estilos musicais, vai ter que mudar um pouco a dinâmica, mas não é uma frase difícil, vou estar utilizando aqui uma escala que todo mundo conhece, também vou dar de exemplo aqui, vou estar aplicando sobre uma sequência que todo mundo toca, todo mundo conhece. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, como sempre, se você está assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal, se inscreva aí abaixo, beleza? Rapidinho para fazer isso aí, 3 segundos você faz isso, beleza? E ative o sininho das notificações, já deixa o like no vídeo que ajuda muito na divulgação, tá? O YouTube vai recomendando não só esse vídeo aqui, mas os outros vídeos do canal. E desde já, pega o link desse vídeo, manda aí nos grupos do WhatsApp, manda aí nos grupos do Facebook, Instagram, enfim, vão aumentar nossa comunidade aqui do canal. Bom pessoal, para essa frase aqui, vou estar utilizando a tônica Ré. E vou estar tendo como base, né? Eu sempre digo isso, né? Que a frase, ela tem que ter uma base, né? Está baseada em quê? Qual escala, qual ferramenta, né? Um arpejo, uma tétrade, uma tríade. Aqui vou estar trabalhando com a tônica Ré e vou estar tendo como base a escala pentatônica maior desse Ré aqui. Claro, vou estar aplicando sobre um acorde maior, no caso Ré maior, né? E vou estar utilizando aqui um desenho aberto da pentatônica, Fá sustenido e Si. Ao invés de fazer Fá sustenido aqui na corda Ré, vou estar tocando Fá sustenido na mesma corda da nota Ré. Lá e o Si também eu troquei de lugar, o que era casa 4, corda Sol. Agora vai ser aqui casa 9, corda Ré. E oitava. E a sequência de acordes, que vou ter como exemplo aqui nessa aplicação, vai ser uma sequência bem quadrada, tá? Que todo mundo conhece. Eu vou tocar e na volta eu venho explicando o que foi que eu toquei, como está funcionando o conceito dessa frase aqui. Você vê o que é legal? Simples, o efeito da frase é muito legal, né? Bom, aqui eu toco a tônica do acorde, vamos pegar o primeiro acorde Ré maior. Eu toco tônica e aqui eu tenho como nota alvo o Lá, no caso é o quinto grau do Ré. Então eu faço tônica, eu faço Mi, Si, Mi, Lá. O importante aqui, na verdade, é você entender o desenho, né? Os graus que eu estou tocando. Minha nota alvo é o Lá, quinto grau. Então eu toco esse 2,6, 2,5. Assim que eu toco esse quinto grau, eu toco o Fá sustenido, que é a terça, lembra? Toco essa terça e faço um slide descendente. 3,2,1 E aí eu vou replicando sobre os outros acordes maiores, né? Assim também para o acorde Lá maior, acorde menor eu não toco e eu vou aplicar sobre a tônica Sol, né? Claro que você pode aplicar no agudo também, né? Aqui eu estou aplicando sobre as tônicas dos acordes. Se você for pensar em algo mais tonal, ou seja, pensar somente na tonalidade, também funciona, né? Principalmente quando o acorde for o primeiro grau. Quando for o quarto grau, né? No caso dos acordes maiores, né? Funciona muito bem. Aí pessoal, seguinte. Se você toca o repertório gospel, ou você fica só marcando a tônica, toca sempre as mesmas frases, ou não sabe o que fazer nas músicas, Aí eu recomendo para você o meu curso chamado Frases para Música Gospel, né? Um conjunto de 90 frases em vídeos, passo a passo, com PDFs para download, com todas as frases também em partitura e tablatura, para você sair da tônica e preencher suas músicas. Agora, se você quer aprender a criar suas próprias frases, além de entender toda a formação de acordes, ter todo um cronograma passo a passo, do básico, intermediário, avançado, aplicação de escalas, arpejos, campo harmônico, acordes no contrabaixo, improvisação, aí eu recomendo para você o meu método mais completo, que é o contrabaixo intensivo. Eu vou deixar o link aqui do meu site chamado Baixista VIP, onde você encontra todos os meus cursos online, todos os meus métodos online, com certeza você vai encontrar um método que vai te ajudar e vai somar aí na sua vida musical. Todos os métodos estão com desconto bem legal, e eu vou deixar o link na descrição para você clicar nesse link e conhecer todos os meus métodos. Bom pessoal, vocês gostaram dessa frase aqui? Conheciam ou não conheciam? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Já deixa o seu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Pega o link desse vídeo, já manda aí para a galera, manda nos grupos aí do WhatsApp, grupo do Facebook, do Instagram, enfim, vamos aumentar na sua comunidade. Aqui do canal, a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe, valeu! E aí Obrigado.